Fazou a fórmula final da Dragon. Meu, eu não tô acreditando nisso. Tá tendo um RDC 2024 nesse exato momento. E tá tendo um live. Um RDC ganha do dia 6 até o dia 7. Ah, ou até hoje e amanhã. Ele também traz algumas, muitas novidades, né? Como falar dos melhores jogos do ano e tudo mais, galera. E isso está acontecendo neste momento. Vamos lá na live que eu vou explicar melhor pra você, tá bom? Vamos aqui, ó. Vou aqui na live então, ó. Nesse exato momento. A live está acontecendo ainda, tá, galera? Tá ao vivo aqui. Ó, tem 5 mil pessoas assistindo aqui. E tá vendo um monte de imagens de games aqui, de jogos, né, galera? Tá vendo? Meu, olha como vi isso daqui, galera. Esse daqui foi um pouco antes, não reparei, né? Mas aqui também mostra. Olha aqui em cima o Broxroot com a Dragon. Tá bem aqui em cima. Aí você vai vir aqui numa hora e 49, deixa eu ver. Não, é 1 minuto, 49 mais ou menos. Aqui, ó, nesse exato aqui, ó. Olha aqui a Dragon, galera. Meu, muito insano, muito insano, galera. A Dragon tá muito louca, galera. Olha isso. Pode ver aqui, ó, que é o NPC. Aqui eu não sei qual é esse NPC aqui, qual é o figurante, qual é a DM, né? Ou é simplesmente o carinha da capa do Broxroot que tá enfrentando a Dragon. Eu vou mostrar numa imagem bem melhor pra vocês verem. Pera aí. Olha aqui, galera, nessa imagem. Meu, que louco, mano. A Dragon tá muito da hora, mano. Tá muito aí, galera. E outra coisa, o Ziolis ainda... O Ziolis não. O Zotti comentou uma coisa aqui. Ainda falando isso daqui, galera, ó. O Zotti comentou aqui, ó. Vocês não viram isso há pouco tempo no X dele lá, galera. Ainda deu uma, tipo, uma risada aqui, ó. Meio constrangido aqui, tá? Meu, vazou mesmo o Ryork aí da Dragon, galera. Completa pra vocês. Meu, comenta aqui o que você acha, galera. Será que isso é verdade mesmo, tá? E vai ser desse jeito a forma da Dragon final, porque ali vazou praticamente pro mundo inteiro, porque o RDC tá acontecendo agora, tá bom? Meu, e é isso aí, galera. Tamo junto. Deus abençoe vocês e sua família. E curte, me segue se gostou.